Hoje vamos falar de um assunto que sempre gera curiosidade. Por que o Brasil não constrói como os americanos? É uma questão que muita gente se pergunta, e hoje vamos explorar as razões por trás dessa diferença. A construção no Brasil enfrenta uma série de obstáculos e desafios que acabam afetando o ritmo de desenvolvimento do setor. Mas calma, não é só o Brasil que passa por isso. Vários fatores contribuem para essa situação. E hoje vamos falar sobre os principais pontos que impactam a construção aqui no nosso país. E a melhor maneira de entender essa diferença é voltando um pouco no passado. Para começar, é importante lembrar que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm trajetórias diferentes quando se trata de construção. Nos Estados Unidos, por exemplo, e pelo crescimento econômico ao longo dos séculos. Já no Brasil, o desenvolvimento da construção foi influenciado por fatores como a colonização, a escassez de mão de obra e as mudanças políticas e econômicas ao longo dos anos. Esses diferentes contextos históricos moldaram a forma como construímos hoje. Durante o período colonial, por exemplo, a construção no Brasil estava focada principalmente em edificações ligadas à exploração econômica, como as plantações de cana-de-açúcar e as minas de ouro. Já nos Estados Unidos, a construção estava relacionada à expansão do território e à construção de cidades. Com o passar do tempo, o Brasil passou por transformações sociais e políticas, como a chegada da família real portuguesa, a independência e a abolição da escravidão. Esses eventos influenciaram diretamente a forma como a construção se desenvolveu em nosso país. Já nos Estados Unidos, o crescimento econômico e o investimento em infraestrutura foram fundamentais para a evolução da construção. A construção de estradas de ferro, pontes e arranha-céus contribuiu para o desenvolvimento acelerado do setor. É importante compreender que esses diferentes contextos históricos influenciaram não apenas as técnicas de construção, mas também a mentalidade e a cultura em torno do setor. E entender essas diferenças nos ajuda a compreender por que não construímos como os americanos. Também é interessante entender como as decisões tomadas pelos governos podem moldar o setor da construção. As políticas governamentais têm um impacto significativo na construção de um país. Elas podem incentivar o desenvolvimento, criar oportunidades e estimular o setor ou, por outro lado, impor restrições e burocracias que dificultam o progresso. Vamos explorar esse tema mais a fundo. No Brasil, as políticas governamentais têm um papel crucial na construção. Elas podem influenciar desde a concessão de licenças e autorizações até a disponibilidade de recursos financeiros e incentivos fiscais. Essas políticas moldam o ambiente de negócios e podem afetar diretamente a construção de infraestruturas e edificações. Nos Estados Unidos, as políticas governamentais também desempenham um papel importante na construção. O governo pode promover investimentos em infraestrutura, estabelecer regulamentações e normas de segurança e até mesmo fornecer incentivos financeiros para estimular o setor. No entanto, é importante ressaltar que as políticas governamentais nem sempre são perfeitas. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, podem existir desafios como a burocracia excessiva, a falta de planejamento a longo prazo e a instabilidade nas políticas públicas, o que pode gerar impactos negativos na construção. Porém, é fundamental lembrar que as políticas governamentais também podem ser ferramentas poderosas para impulsionar esse setor. Ao estabelecer um ambiente favorável, com incentivos adequados, simplificação de processos e estabilidade nas decisões, é possível estimular o crescimento e o desenvolvimento desse setor. É importante que o governo e a sociedade trabalhem juntos para criar políticas governamentais mais eficazes e alinhadas com as necessidades da construção. A participação ativa da sociedade civil, dos profissionais do setor e das entidades representativas é fundamental para moldar políticas mais favoráveis e sustentáveis. Além de tudo isso, ainda existem as diferenças culturais e estruturais na construção entre o Brasil e os Estados Unidos. É incrível como dois países podem ter abordagens tão distintas quando se trata de construir. Por isso, vamos tentar entender melhor essas diferenças. A construção é um reflexo da cultura de um país e das suas estruturas. No Brasil e nos Estados Unidos, encontramos características únicas que influenciam a forma como construímos edificações e infraestruturas. Uma das principais diferenças culturais na construção é a mentalidade e a forma como encaramos os projetos. No Brasil, é comum priorizarmos a estética e o design, valorizando a criatividade e a beleza das construções. Já nos Estados Unidos, há uma ênfase maior na eficiência, funcionalidade e durabilidade das estruturas. Além disso, as diferenças estruturais também são marcantes. No Brasil, lidamos com desafios como o clima tropical, que requer materiais e técnicas específicas para garantir a durabilidade das construções. Nos Estados Unidos, por outro lado, enfrentam-se adversidades como o clima frio em algumas regiões, o que exige soluções diferentes para manter o conforto térmico. Essas diferenças culturais e estruturais afetam desde a escolha dos materiais até as normas e regulamentações vigentes em cada país. Elas moldam a maneira como planejamos, construímos e utilizamos nossas edificações. É interessante ressaltar que podemos aprender muito com as abordagens de outros países. Ao compreender as diferenças culturais e estruturais na construção, podemos buscar inspiração, adaptar técnicas e aprimorar nossos processos construtivos. É importante valorizarmos as nossas características culturais e estruturais, ao mesmo tempo em que buscamos inovação e aprendizado. A construção é um campo em constante evolução e a troca de experiências entre diferentes culturas pode nos impulsionar a alcançar resultados ainda melhores. Mas o que podemos aprender com os americanos? Os Estados Unidos são conhecidos por sua indústria da construção altamente desenvolvida, com projetos grandiosos e inovadores. Vamos conhecer alguns exemplos notáveis e descobrir o que podemos aprender com eles. Um exemplo que sempre nos encanta é a ponte Golden Gate, em São Francisco. Essa majestosa estrutura não apenas se tornou um ícone da cidade, mas também demonstra a importância da engenharia de ponta e da manutenção adequada para garantir a longevidade de uma construção. A lição aqui é que investir em infraestrutura de qualidade e em técnicas modernas de construção é fundamental para alcançar resultados duradouros. No Brasil, podemos nos inspirar nesses projetos e buscar aprimorar nossa engenharia e métodos construtivos. Outro exemplo impressionante é o Central Park, em Nova York. Esse parque icônico não apenas oferece um espaço verde exuberante em meio à cidade, mas também mostra como a integração entre a natureza e a arquitetura pode criar espaços públicos agradáveis e acessíveis para a população. Aqui, a lição é clara. Valorizar áreas verdes, criar espaços de convivência e promover a acessibilidade são aspectos que podem transformar nossas cidades e torná-las mais humanas. Podemos buscar soluções semelhantes, adaptadas à nossa realidade e criar ambientes urbanos mais harmoniosos. Além desses exemplos, existem muitos outros projetos inspiradores nos Estados Unidos, como arranha-céus, parques temáticos e infraestruturas sustentáveis. Cada um deles traz consigo uma valiosa lição que podemos aplicar aqui no Brasil. E uma outra grande lição que podemos aprender com os americanos é o fato de que muitos usam o YouTube como uma fonte de renda extra e isso está se tornando cada vez mais comum aqui no Brasil também. Por isso, eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo o link de um curso de um cara muito famoso que te ensina como criar um canal no YouTube sem que você precise aparecer. É bem parecido com esse que você está assistindo agora e também como você pode ganhar muito dinheiro com isso. Agora, vamos explorar ideias inovadoras e discutir como podemos impulsionar esse setor tão importante. Sabemos que existem desafios significativos na construção no Brasil, mas também há um mar de oportunidades para aprimorar nossas práticas e elevar o nível de qualidade em nossos projetos. Uma das soluções em destaque é o investimento em tecnologia e inovação. Ao adotarmos novas ferramentas, como a construção modular, a impressão 3D e a automação, podemos aumentar a eficiência, reduzir os custos e garantir resultados mais consistentes. Além disso, a melhoria da capacitação profissional é fundamental. Investir em treinamentos e qualificação para os trabalhadores da construção é uma maneira de garantir mão de obra mais especializada e consciente das melhores práticas. Outra solução interessante é a adoção de políticas governamentais que incentivem a construção sustentável e eficiente. Ao promover práticas sustentáveis, como o uso de materiais eco-friendly e a redução do desperdício, podemos contribuir para a preservação do meio ambiente e para a economia de recursos. Essas são apenas algumas das soluções possíveis para melhorar a construção no Brasil. O importante é explorarmos diferentes abordagens e adaptá-las às nossas necessidades e realidade. A construção é uma área em constante evolução e depende de todos nós buscar soluções inovadoras e sustentáveis. Cada pequeno passo pode fazer a diferença e contribuir para um setor mais eficiente e responsável. E você? Qual solução você considera mais viável para melhorar a construção no Brasil? Compartilhe suas ideias nos comentários. E você que ficou até o final desse vídeo certamente vai se surpreender com os projetos que estão sendo construídos na Arábia Saudita. E para saber mais, é só escolher um dos vídeos que está aparecendo agora na sua tela. E aí E aí E aí Obrigado.